Comem-te a baldezinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, hoje trago-vos então um blocozinho de notícias que ficou prometido para aí há dois dias. É verdade. Oh cadastro, até não lançaste o bloco de notícias há dois dias porque... Oh vinho verde, vinho verde... Mas desculpa, não deu mesmo. Não deu mesmo. Meus amores, provavelmente o sorteio das 400 inscrições vai ser já este domingo. Ok, eu tenho 10 inscrições. Ok, eu tenho 10 já. O que eu disse provavelmente já vai ser este domingo, por isso esta vai ser mesmo o Last Call of Last Call do Last Call. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês já sabem que vão ganhar... Um jogo de bosta. Ok, vocês já sabem que vão ganhar. De certeza absoluta que é um jogo de bosta que vão ganhar. Vou deixar o link se vocês quiserem participar então... É só acessar. Vamos lá, pessoal. Um blocozinho de notícias extremamente rápido. Fiquei com tosse. Ainda há relativamente pouco tempo. Hum... Eu dei uma notícia relativamente ao Google Stadia. Google Stadia... E os fãs andavam a perguntar... Oi! Oi! Oh Google! Oh Google! O Stadia vai fechar? E os galhos... Não! Não fecha! Não fecha! Não fecha não! Não fecha! Hoje! Hoje não! Ontem! Disseram que ia fechar já em janeiro do próximo ano. Segundo o Google, disse então que vai devolver o dinheiro a todas as pessoas que compraram. Não sei se alguém lá comprou alguma coisa. Mas se muita gente comprou... Eles ainda têm muito dinheiro para devolver, pessoal. Não sei quanto tempo é que teve ativo. Mas também não foi muito tempo. Aquilo teve prejuízo inimaginável. Eu acho piada é que lá está. Eles ainda há pouco tempo tinham dito que era para continuar. Estavam empenhados em continuar. E agora... Ai não! Afinal vai fechar em janeiro! Janeiro, pessoal! Porra! É que nem... Olha! Vai fechar daqui a meio ano! Olha! Estejam preparados! É daqui a... 4 meses! 4 meses está fechado! Está feito! E vamos devolver o dinheiro! Pronto! Eu estava capaz de aceder ao serviço e comprar um jogo só para eles devolverem o dinheiro outra vez! Estava a brincar! Estava a brincar! Outro serviço... De videojogos é Netflix! Netflix! Ok? Como vocês sabem, a Netflix também entrou no mundo... No streaming via jogos! E o que é que sucede? A Netflix vai criar então um estúdio! Um estúdio na Finlândia! A esta altura vocês vão dizer... Oh, cadastro! Ainda bem! Que eles vão criar um estúdio na Finlândia aí! Para fazer jogos! Para fazer jogos! Isso é giro! É giro! Se eu não tivesse dado uma notícia há pouco tempo que menos de 1%! Pessoal! Menos de 1%! Pessoal! Não chega a 1%! Jogam os jogos que estão na Netflix! Eu nem sei o que é que lá está sequer! Eu nem sei o que é que lá está na Netflix! Estou até o momento a ver os jogos! Menos de 1% joga naquela bodega e eles vão investir num estúdio! Deem a vossa opinião nos comentários! Porque eu sinceramente... Não compreendo! Vocês... Isto é um bocado inevitável! O futuro que eles dizem é o streaming! É o streaming e essa porcaria toda digital! Eu já estou velho! Ainda sou muito afeiçoado ao formato físico! Ok! Muito afeiçoado ao formato físico! Mas... Se uma empresa... Como a Google... Desistiu dessa bodega do streaming! Desistiu! Estamos a falar da Google pessoal! Da Google! Desistiu dessa bodega porque é que estes continuarem a insistir meu! Não percebo meu! Para terem um... Eu já disse isto mil vezes! E quem discordar disto é pá! Isto está noutro universo! A partir da que se abre ao Google ou ao Netflix... Realmente é necessário conteúdo exclusivo paterno! As pessoas só assinam por causa desse conteúdo exclusivo! Ponto final! Se vocês têm os mesmos jogos que todas as outras plataformas têm... Ok? Tornam-se uma plataforma banal! Ai! O cadastro não é bem assim! Pouco barulho! Ah! Você... Lá está! Se a Google quisesse entrar a sério nisto... Tinha comprado um grande estúdio! Ok! Tinha comprado e aberto outros! E feito realmente conteúdo exclusivo! Que é para o pessoal... Olha! Se eu quiser jogar isto... Só está ali! Por isso tenho obrigatório e mando-te assinar... Porque só está ali! Agora se está no resto de tudo... Para quem tem o Xbox ou a Playstation... Se tem aqueles jogos que lá estão... Se eu já tenho uma Xbox ou uma Playstation... Ou o que é que for... Não vou estar a assinar outro serviço... Porque já tenho na minha consola! É estupidez absoluta! Acho muito bem! A Netflix só para estar a abrir um estúdio Raze... Acredito que vai produzir jogos... Ok! Mas se for aquela bodega... Daqueles estúdios que ela tem comprado... Que é basicamente... Jogos... Aparecem para a telemóvel... Não! Metam aquilo no olho do cu! No olho do cu! Peço desculpa! Peço desculpa! Eu só ia para dar a notícia... Não ia para dizer mais nada... Mas quero pedir imensas desculpas! Próxima notícia pessoal! Vai para Shin Megami! Como vocês sabem... O Kadashi... É fã de Shin Megami! Certo? E existiu uma coisa que eu desconhecia! Desconhecia! Que era Shin Megami Online! O Shin Megami Online foi desativado em 2016... E eu desconhecia que isto existia! Pessima-se a desculpa... Mas desconhecia por completo! Mas o que é que sucede? Isto já aconteceu acho que com Star Wars... Os fãs chegam lá ao servidor... Ok! E voltam a reativá-lo... Ok! Para o pessoal poder jogar... O que é que a Atlus disse? Ah não! Oh rapá! Não! Vamos processar por teres reativado o servidor! Que a gente não quer! A gente não quer que tu reatives! A anonização supostamente é de 25 mil dólares! Hum! Aqui... Não sei até que ponto estou do lado dos fãs! Ok! Se as pessoas querem jogar... Ok! E se calhar até tem potencial! E a companhia é estúpida ou atrasada mental que fechou os servidores... Ok! Estar a proibir também os outros! A gente... Eu sei que aquilo é uma propriedade particular! Ok! Certo! Certo! Não estou a incentivar! Oi! Oi! Vou retrobar aqui! Não! Ninguém está a fazer nada! Só reativaram os servidores para quem quiser jogar! Se a Atlus não tinha competência para tal ou para continuar... Isto tem que estar aí calados! Pouco por olho! Há pessoas que querem jogar isto! E eu desconhecia! Hum! A publicidade deve ter sido tanta! O Shin Megami Online! Deve ter sido tanta! 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 E eu trago para aqui notícias! Hum! Quase sempre! Ou seja! As atualizações daquilo vieram ser uma ganda bosta! E a publicidade também! Que eu desconhecia isso por completo! Peço a pensar! Desculpa! Cada vez és um burro! És um deficiente! Isso foi muito falado! Eu o desconhecia por completo! Pronto! E agora o pessoal que quer voltar a jogar! Por exemplo! Eu até queria! Se calhar voltar a jogar! Desconhecia! Quero jogar agora! Oi! Os servidores estão fechados! Não! Se houver alguém que reative os servidores! Opa! Ainda bem! Para o pessoal que não experimentou e que queira experimentar! Não sei! Mas mais uma vez! Deem a vossa opinião! Aonde? Oi! Oi! É nos comentários! E para finalizar este blogzinho de notícias! Meus amores! Uma notícia relativamente a Borderlands! É verdade! Como vocês sabem! Então saiu o Teeny Tiny's Wonderland! Ok! E... O cadastro não tem! Está cá! Está cá! Mas eu queria! Tem-me mais baratito! O cadastro compre! O jogo! Foi um sucesso! Ok! Foi um sucesso! Alcançou as expectativas do estúdio! Ainda bem! Ainda bem! Foi aquilo que eu disse! Nós gostamos sempre que as nossas franquias favoritas vão para a frente! Certo! E o que é que eles vão fazer! Vão fazer então o Teeny Tiny's Wonderland! Uma série à parte! Imaginem! Existe aí o Borderlands 1, 2, 3! Provavelmente vai ser o Teeny Tiny's Wonderland! O 2, o 3 e o 4 e por aí fora! Epá! Ainda bem! Eu já tinha dito que vai sair um novo Borderlands! Que é tipo... 3 gajos ou 4 baratolos! Ok! Que tentam salvar o mundo! E eles agora vão fazer então o próximo Teeny Tiny's Wonderland! Que é tipo mais... Eu não vi muitos gameplays porque eu não quero levar spoilers de nada! Mesmo de nada! Gosto de ver de jogar! Não gosto de ver entre aspas gameplays! Mas eu acho que aquilo é mais com magia! Ok! É mais com magia! E ainda bem! Ainda bem! Quando o cara estiver dinheirito! Ver se... Inviste no Teeny Tiny's Wonderland! E aí! Para que tenham gostado! Desse episódio! Portem-se que vocês já sabem! E não façam os negros! Não se esqueçam! Domingo! Vai abrir sorteio! Depois disso! Oh! E quer me inscrever! Não podes! Não podes! Também já tiveste tempo! Também! Oh! Eu cadastro num tipo de empaia e não avisaste! Mentira! Mentira!